Em Concórdia, começamos pelo primeiro gol do Concórdia, marcado pelo Juninho. A gente já tá vendo o segundo gol, marcado por Juninho também, um golaço. E o Selmir, marcando o quarto gol dele no campeonato. 3 a 0, esse foi o placar do primeiro tempo. 3 a 0 pro Concórdia. Aí logo com um minuto de jogo, no segundo tempo, Fernandinho diminuiu, 3 a 1. Pantico fez o segundo do Joinville. Ramon empatando de pênalti, 3 a 3. Lina, artilheiro do Joinville, fez 4 a 3. Mais um gol do Ramon, de pênalti de novo, 5 a 3. E aos 44, o Jocinei completou a goleada do Joinville, 6 a 3, pra cima do Concórdia. Lembrando que foi a estreia do...